Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, eu sou Marconi Palmeira Filho da EMPAE e estou hoje dia 2 de janeiro de 2024, às 6 horas e 30 minutos registrando imagens aqui do açude do Jatobá na cidade de Patos na Paraíba açude esse que foi construído em 1952 para abastecer Patos em região o seu último transbordamento aconteceu no dia 23 de abril de 2020 ou seja, há 4 anos praticamente atrás às 15 horas também registrados por mim atualmente consta com 18,29% por isso que vocês veem aí alguns bancos de areia formados no seu interior um estado crítico praticamente, pouco volume 18,29% mas as esperanças estão renovadas ontem foi um dia muito chuvoso na cidade de Patos em região e as previsões são de inverno dentro de uma normalidade ou seja, na casa aí acima de 800 milímetros quem sabe nós não veremos um novo transbordamento desse manancial histórico para a cidade de Patos e claro, estarei aqui para registrar se Deus quiser com imagens de Marconi Palmeira Filho da EMPAE diretamente do açude do Jatobá na cidade de Patos na Paraíba e aí e aí e aí e aí e aí